Fala pessoal, beleza? Sou o professor Luiz Fernando, sou professor de História e quero te fazer o convite, quero te fazer o convite para você ficar aqui com a gente assistindo a nossa aula de Resolução de Exercícios de História do Brasil para o Colégio Naval. Vamos que vamos. Primeira questão. O Império, no último quarto do século XIX, 1875 a 1900, demonstrava fragilidade e encontrava muita resistência ao modelo monárquico de governo. Em sentido contrário, as aspirações republicanas se fortaleciam. Sobre as causas, evolução, sobre as causas, evolução, vitória e consolidação do regime republicano, marque a opção que apresenta corretamente a fase final do império e ou início da república. Esse início da república que ocorreu justamente no último quarto do século XIX, que foi no ano de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república brasileira. Mas vamos ver qual a opção correta. As origens do partido republicano estão ligadas à guerra do Paraguai. A partir desse conflito, inicia-se também uma série de questões militares que iriam concorrer para a vitória da ideia republicana no Brasil. Mas Dom Pedro II se aliou aos militares a fim de garantir a continuidade da da monarquia mesmo tendo forte oposição aos grandes cafeicultores que eram a favor da abolição da escravidão e contrários ao modelo monárquico. Na letra B, entre os primeiros atos do governo provisório, figura o da grande naturalização, momento em que passavam a ser brasileiros todos os estrangeiros que estivessem no Brasil, mesmo que manifestasse o desejo de manter a sua primitiva nacionalidade. Essa imposição fez com que muitos estrangeiros retornassem para seu local de origem. Na letra C, após a proclamação da república, ocorreu a preocupação para reorganizar o país. Assim, convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar o projeto da nova Constituição. Essa carta foi promulgada em 1891, pondo em vigor o federalismo e a divisão de poderes. Na letra D, a Constituição de 1891 punha fim à vitalicidade ao Senado, velha aspiração dos liberais no Império. Em relação à divisão de poderes, a Câmara dos Deputados e o Senado constituíam o poder legislativo cabendo ao presidente, o poder executivo e ao poder judiciários, aos juízes de direitos federais, além de manter o poder moderador a cargo do presidente do país. Na letra E, o desgaste do regime imperial pode ser atribuído a diversos fatores, destacando-se o fim da escravidão, os choques com a igreja, o retrocesso do movimento republicano e avanço da ideia da monarquia parlamentar com apoio amplo dos militares, que reduziria a influência política do imperador, retirando da nova Constituição o poder moderador de uso exclusivo do monarca. Então, vejam essa questão bem robusta desse colégio naval, mas vamos ver aqui as principais características do último quartel do segundo reinado. Vamos ver as principais características do segundo reinado. Como a gente observou no slide anterior, o recorte que nós fizemos foi de 1875 a 1900. Então, esse é o último quartel. Agora, observem que a Guerra do Paraguai foi finalizada, ela terminou em 1870. Os militares brasileiros que participaram da guerra voltam com prestígio e voltam com uma mudança de mentalidade. Então, os militares voltaram da guerra acreditando que o exército brasileiro poderia fazer mais pela soberania do Brasil, que o exército brasileiro poderia fazer mais pela política nacional. Então, os militares voltam com o ideal republicano e com o ideal positivista. Então, a gente vai analisar as questões, as questões que abalaram o segundo reinado. As questões. E quais são elas? Quais são as principais? Então, vamos lá. Primeira, vamos colocar a questão militar. Questão militar. Os militares fazem críticas abertamente ao segundo reinado, ao Império Brasileiro. Perfeito? Então, vamos ver aí a questão militar. E o que envolveu essa questão militar? O exército. O exército brasileiro. Que tinha o ideal positivista. Positivista. Fazer o quê? Um governo republicano. Republicano. Forte. Centralizador. Vamos botar aqui. Centralizado. Mais, também com desenvolvimento, desenvolvimento industrial. Desenvolvimento industrial. Perfeito? Então, a gente tem aí o modelo positivista. Então, eles queriam aí atingir a ordem e o progresso. Amplos investimentos na educação técnica. Beleza? Agora, o mentor dessa ideia foi o militar chamado Benjamim Constant. Então, esse Benjamim Constant, ele era o representante dos militares, da ala militar contra a monarquia brasileira. Beleza? Bom, além disso, nós vamos ter... Os militares fazem críticas abertamente ao Império. Então, o Império Brasileiro II, ele faz o seguinte com o exército. O exército ficou proibido, proibido de fazer, proibido de fazer oposição, oposição política, política pela imprensa. E o principal coronel aí que metia o pau no Império era o coronel Sena Madureira. Ok? Bom, então vamos ter também, lá no Rio Grande do Sul, o jornal que criticava o segundo reinado, o Império. E esse jornal se chama Jornal à Federação. À Federação. Então, espaço de oposição do exército. Beleza? Então, os militares estão criticando o Império. Haja vista que, durante a Guerra do Paraguai, os militares entraram em contato com o Estado-Maior da Tríplice Aliança, formada pela Argentina, Uruguai e o Brasil. Argentina e Uruguai republicanos. Então, de certa forma, os militares brasileiros são influenciados por ideias republicanas do Uruguai e da Argentina. E, levando em consideração o período anterior à Guerra do Paraguai, o exército não era muito bem visto, não era muito bem equipado, organizado pelo Império Brasileiro. Havia um certo preconceito com os militares do exército, por ser ali um exército muito popular, certo? Mas, agora, após a Guerra do Paraguai, os militares voltam da guerra querendo o respeito. E não somente o respeito, eles também vão querer influenciar na trajetória política do Brasil. Então, eles vão decidir que o melhor para a política brasileira seria a transformação do Império para uma nova forma de governo, ou seja, a República. Vamos que vamos aqui para a próxima questão. Vamos destacar a questão religiosa. Bom, essa questão religiosa envolve, como já se diz aí, o Império Brasileiro e a Igreja Católica. Então, vamos para as principais características. Bula Sílabos Bula sílabos Afastamento Dois Mações Da Igreja Da Igreja Católica Da Igreja Católica Brasil Detinha A instituição do Padroado E Beneplácito Padroado E Beneplácito Dom Pedro II Dom Pedro II Dom Pedro II Não concede O Beneplácito Para a Bula A Bula A Bula Papal A Bula Papal Beleza? E Os Bispos De Olinda E Recife Olinda e Recife Obedecem o Papa Olinda e Recife Obedecem O Papa O Papa E o que vai rolar aqui, vou descrever aqui embaixo Ruptura Entre Igreja E o Imperador Ok? Então nós temos aí A questão religiosa Questão religiosa A Bula Bula Papal Bula é uma lei A Bula Lei Simplificando aí O que seria essa Bula Bula a gente vai dizer que é uma lei A Lei Papal Então o Papa Pio IX O nome do Papa era Pio Pio IX Ele emitiu Essa Bula Mandando todos os católicos Principalmente os membros do clero Se afastarem Das lojas maçônicas Isso era uma ordem Para todos os países católicos do mundo Era uma ordem Para toda a igreja católica Do planeta Haja vista que o Papa Ele era liderança Ele é a liderança espiritual Ele é a liderança política Da igreja católica Porém No Brasil Nós tivemos No primeiro reinado A outorga Da Constituição De 1824 E a Constituição De 1824 Outorgada Imposta Ela Integrava A igreja ao Estado Então A igreja Estado Eram integradas No entanto A igreja Ela era subordinada Ao império Ou seja Ao poder Material Ao poder da espada Que era o imperador Então O imperador Do Brasil Dom Pedro I E Dom Pedro II Eles protegiam A igreja Eles pagavam O salário Do clero Católico No Brasil Em acordo Com a igreja Então Dom Pedro I E no caso aqui Dom Pedro II Eles eram Os padrinhos Da igreja Católica Então Dom Pedro II Era o padrinho Da igreja Católica E nós temos Aí o que? O padroado O império Defende A igreja Além disso A nossa constituição A igreja Subordinada Ao estado Certo? Nós tínhamos também O beneplácito Então Beneplácito Para ficar mais claro Para a gente Significa o que? Que Significa Autorizar Vamos dizer assim Autorizar Cumprir Aí olha só A igreja Ela era Universal A igreja Católica É universal Então A lei papal Ela vale Para todos Os católicos Para todos Os homens civis Mas no caso Do Brasil Segundo a Constituição A lei papal Só teria Validade no Brasil Com o Beneplácito Do imperador Beleza? Com a autorização Do imperador Tranquilo? Então a bula Sílabos Emitida pelo Papa Pio IX O Dom Pedro II Ele não aceita Ele não autoriza Ele não deu Seu beneplácito Então a bula Não deveria Valer no Brasil Mas a explicação Era porque O gabinete ministerial De Dom Pedro Era todo maçom E o próprio Dom Pedro II Era maçom Beleza? Então essa lei Não foi cumprida Não foi autorizada Na verdade Porém Os bispos De Olinda E Belém Eles Desautorizaram O imperador Eles obedecem O papa Não respeitando A determinação Do império Então Eles Afastam Os padres Que eram Membros de maçonaria E o resultado Disso foi o que? Dom Pedro Mandou Prender Esses bispos E aí Ocorre o que? O abalo A ruptura Entre igreja E o estado brasileiro Ok? Ocorre a ruptura Então para ficar Também no entendimento De vocês Era a própria igreja Que justificava O poder sagrado Do imperador Então Com a ruptura A igreja Vai aos poucos Deixando De fazer Esses discursos Nas suas paróquias Perfeito? Enfraquecendo O império Tranquilos? Então Nós temos aí Essa questão Religiosa O afastamento Da igreja Em relação ao estado E a gente Já tem aqui O afastamento Dos militares Em relação Ao estado brasileiro Que era O império Então vamos aqui Para a próxima Questão Vamos ter A questão Política Vamos ter Eu vou botar Ao invés Da questão Política Eu vou colocar A questão Escravista Por que professor? Porque a questão Escravista E política Elas se confundem Na história Do Brasil Então vamos botar aqui A questão Escravista Show de bola? A questão Escravista Aí nós temos Por exemplo Em 1873 Mas vamos botar aqui A formação Formação Do PRP Formação Do PRP E aí que nós temos O partido Partido Republicano Paulista Que foi criado Na conferência Ou convenção Conferência De cafeicultores De Itu Cidade de São Paulo Itu Perfeito? E o que esses cafeicultores De Itu Liberais Do Oeste Paulista Eles queriam Eles queriam Uma causa Olha só A A Federalização 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 Do Brasil O que consiste Nessa Federalização Do Brasil A autonomia A autonomia Para as Províncias Perfeito? Autonomia Para As Províncias Então nós temos Uma simpatia Por parte Destes cafeicultores Liberais Do Oeste Paulista Ao Republicanismo Então isso aqui É o movimento Republicano Então vamos Destacar Apesar de já estar Escrito aí o nome Do partido É importante A gente destacar Um movimento Republicano Que era adepto A federalização Do Brasil Bom Mas esses Políticos Do Da convenção De Tu Eles eram Escravistas E então nós vamos Ter Por exemplo O fim Da escravidão Pela lei Áurea Pela lei Áurea A lei Áurea Ela Aboliu A escravidão No Brasil Aboliu A Escravidão Beleza? Só que Os Cafeicultores Eles não Foram Indenizados Então não foram Indenizados Provocando o que? A insatisfação Dos Cafeicultores Dos latifundiários De São Paulo Contra O império E lá no Rio de Janeiro Vamos ter No Rio de Janeiro A criação Dos Republicanos Republicanos Do 14 De maio Ok? Então Os Cafeicultores Os latifundiários Brasileiros Antigos Escravistas Agora Ex Escravistas Reagem Contra Império Se unindo Aos militares Então Você vai ter No dia 15 de novembro De 1889 A proclamação Da independência Do Brasil Então Vamos lá Vamos destacar Aqui O 15 De novembro 15 de novembro Os militares Alguns civis Mas nem toda a população Estava presente Ok? Então Os militares Eles Derrubam A monarquia Marechal Deodoro da Fonseca E dá 72 horas Para a família real Deixar O Brasil Então Vamos lá Proclamação Da República Proclamação Da República A gente vai ter A formação Do Governo Provisório Governo Provisório Que foi de 1889 A 1891 O chefe Do governo Provisório Foi o próprio Marechal Deodoro Marechal Deodoro Beleza? Agora vejam No governo Provisório Foi formada Uma Assembleia Assembleia Constituinte Assembleia Constituinte Ok? E essa Assembleia Constituinte Ela Promunga Então vai ocorrer o que? A Promungação Promungação Da Constituição De 1891 Ou seja A nossa Primeira Constituição Republicana A primeira Constituição Promungada Certo? A de 1824 No Império Brasileiro Ela foi Outorgada Tá? E não confundam Eu falei A primeira Constituição Republicana Mas ela é A segunda Constituição Brasileira Então vamos Aqui Para As principais As principais Características Desta Constituição De 1891 Então ela Era um Modelo Da Constituição Estadunidense A Da Constituição Estadunidense Ela Determinou A criação De uma República República Representativa Uma República Representativa Federalista E Presidencialista Ok? Determinou Que a Primeira Eleição Para o Cargo De Executivo Primeira Eleição Fosse Indireta Indireta Então o Marechal Deodoro Ele foi Eleito Presidente Do Brasil Por via Indireta A própria Assembleia Constituinte O elegeu E o Vice-Presidente Escolhido Foi o Marechal Floriano Peixoto Também foi Eleito Por via Indireta Então vamos Ter a Instituição Do voto Não Secreto O voto Era aberto Voto Não Secreto Ok? E vamos Ter A Grande Naturalização A Grande Naturalização Ou seja Pessoal Os imigrantes Que moravam No Brasil Eles foram Naturalizados Brasileiros Mas eles tinham Até seis meses Até seis meses Para ir No órgão Oficial Da república E declarar Se queria Continuar sendo Naturalizado Brasileiro Ou se Queria Manter A sua Nacionalidade De origem Perfeito? Então isso foi Determinado Pela Constituição De 1824 Tá? Além disso Essa Constituição De 1824 Ela determinava O seguinte Se caso O presidente Da república Ele Renunciasse Em menos De dois Anos De mandato O vice Presidente Teria Que ao assumir Ao tomar posse Teria que Elaborar Novas Eleições No Brasil Em menos De dois Anos De mandato Outra Situação Da Constituição É que ela Separou A igreja Do estado Portanto O Brasil Passou a ser Um país Laico Perfeito? Então a resposta Desta questão É a letra C Então letra C Após A proclamação Da república Ocorreu A preocupação Para organizar Reorganizar O país Assim Convocou-se Uma assembleia Constituinte Para elaborar O projeto Da nova Constituição Essa carta Promungada Em 1824 91 Pondo Em vigor O federalismo E a divisão Dos poderes Três poderes Executivo Legislativo E Judiciário Perfeito? Então A gente finaliza Esse bloco E fiquem atentos Para a nossa Próxima Aula Grande abraço Tchau 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 Tchau, tchau.